Mágoa, o mundo não chegou ao fim É tudo assim, mas era de um ano assim Difícil foi tolerar essa decisão Mandou pra evitar a separação Eu nem sei nem o tempo que aconteceu Cansei, preciso de um dedo pra cuidar de mim Dia da minha vida, zangas do passado Lamento mais um tempo ao pegar outro lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você está roubado Quero ver a galera, quem sabe pode cantar junto com a gente Agora vou viver sem ter medo e ser feliz O que passou, passou, o mundo ditado diz Vou seguir meu caminho, sozinho, não vou até trás Só sei que pelo amor, não quero mais Agora vou viver, agora vou viver sem ter medo E ser feliz, o que passou, passou O mundo ditado diz Vou seguir meu caminho, sozinho, não vou até trás Só sei que pelo amor, não quero mais Até o tempo que eu tinha falado Mas tinha medo de te madurar O meu amor chegou ao fim, não vou até trás Só sei que pelo amor, não vou até trás Só sei que pelo amor, não vou até trás Só sei que pelo amor, não vou até trás Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você está roubado Agora vou viver sem ter medo e ser feliz O que passou, passou, o que passou, o que passou, passou O que passou, 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 o mundo ditado diz Só sei que pelo amor, não vou até trás Agora tá gostoso Agora tá gostoso, vamos agir na verdade Vamos me lembrar o passado assim, ó Então é que pelo amor, não vou até trás Vamos me lembrar o processo Vamos me lembrar o caminho, só sei que pelo amor, não vou até trás Gostoso é poder gozar, nessa paixão, nessa que gosta de sopa Tirando a flor, na sua intimidade eu quero abencar o amor Foi nossa que gosta de sopa, tirando a flor Na sua intimidade eu quero abencar o amor Não me asso a desistir, acertação, meu rejuízo em teu coração É se tem um jeito, medo de olhar, meu pai sonhar